Até hoje o sócio torcedor era um apaixonado. Fala do desconto. Calma, Cafu. Era o cara que pagava todo mês pro clube pra ter vantagem na compra de ingressos. Fala do desconto. Calma, Cafu. Agora grandes empresas se uniram. Fala do desconto, Ronaldo. Fala você, Cafu. Agora sócio torcedor vai ter desconto em mais de 250 produtos e serviços em todo o Brasil. E os seus contos podem ser maiores que a mensalidade. Que interpretação, hein? Agora vai bombar. Seja sócio do seu time. Fala do desconto.